Fala pessoal, todos bem aí? Bom, ontem liguei meu amplificador, tinha um ruído terrível, hoje estamos montando tudo aqui para tentar descobrir o que é, e o Bruce está aqui me ajudando, ajudando. Então, vamos de novo, tem um ruído, o melhor palpite que eu cheguei até agora foi a fonte. Gente, quando está ligado aqui no 9 volts, que a gente liga para eles, beleza, quando ligado no 9 volts, 750, cuida. Ó. E aí? Por hora, está no 500 mAh, só está o coletone ligado, porque literalmente fui tirando tudo, até perceber que era a fonte, provavelmente, o problema. Então, o que temos nesse momento é isso. O potencialmente está querendo morrer. E aí? Amém. Então beleza, soltar o polytune, então vamos começar a ligar em uma ordem de importância, vamos chamar assim. Eu comprei um pitbox recentemente, recentemente não, tenho usado ele agora, mas comprei já tanto tempo, vai, vamos colocar assim. E uso bastante para gravar, para não ter que ficar mudando afinação. Então vamos ver se vai entrar ruído com ele. Vale mencionar, esses meus cabinhos são bem porcaria, tá? São bem baratinhos, uma hora eu vou ter que criar vergonha na cara e comprar uns com uma qualidade melhor. Mas ruído não entrou, já dá para perceber isso. Eu comei.. Eu vou tirar! Eu ir aí... Amém. Amém. Muito legal. Ainda não entra o ruído. Eu reativei o alá, trabalhei embaixo da cama já no baú há meses. Acho que é o último dia que eu usei esse alá, sem brincadeira, foi o dia que eu gravei o Steven Vag. Que está aqui no canal Então faz um tempo Tá Então a culpa não era desse cabinho aqui Que eu culpei inicialmente Então vamos lá Bom, pode ser que seja, né? Vamos descobrir Ok Já vou passar aqui por baixo Para dar o próximo Ah, agora entrou ruído, hein? Mexi no cabinho, o ruído melhorou Vamos matando Ah, agora entrou ruído 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 Então nesse entrou um ruído, mas parece que é do cabo pequenininho. Anyway, ele vai continuar aqui por enquanto. Tem só ainda? Tem, beleza. Vamos ligar o catalite primeiro, porque eu quero usar mais ele do que o meu crafter antiguinho. Aqui reforço uma teoria que eu tenho, o catalite tem o pino do aterramento em um lugar diferente. Eu acho que o aterramento dele, eu não sei ao certo, tá? Mas tem pedaço que o aterramento é no centro do pino, o outro é no anel, ao redor do pino. Ele eu acho que é diferente. Vamos confirmar isso, pôr mais um ou dois pedaços aqui, para ter essa confirmação. E nenhum ruído. Temos som, temos som. Temos som, temos som. Temos som! Temos som. Temos som. Temos som. Amém. 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 Eu vou ter que pensar, vou ter que me informar, na verdade, porque... Pombas. A hora que eu troco a chave aqui, ele tem um ajuste, né, pro aterramento. A hora que eu troco o ajuste, provavelmente pro que funcionaria o catalyst, entra o ruído nesse pedal. É automático. Então, só pra um desencargo de consciência supremo... Deixa eu pôr a guitarra aqui, antes que dê uma tragédia aqui, eu não quero vivenciar. É, diminuiu, não sumiu, vocês percebem? Eu vou ter que me informar sobre... Mas, nitidamente, junto com o meu polytune, é o pedal mais chique que eu tenho aqui. Provavelmente ele e o polytune se falem, mas não conversam... Não sei, eu vou ter que me informar, não vou ficar dando palpite. Se você que tá assistindo aí souber e quiser me dar uma dica, eu agradeço. Deixa eu ver o que mais eu tenho de drive aqui, só pra fazer o último teste, vai? Bom, por que não, né? Um coro... Booster overdrive do novo lado da 4Hands, protótipo total. E zero ruído. Tá no limpo, né? Tá no limpo... Tchau, tchau. . 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 O que é isso? O que vai ser o ganho dessa segunda aula? O que vai ser o ganho dessa segunda aula? E a gente está no limpo, só usando esse driver. O que vai ser o ganho dessa segunda aula? O que vai ser o ganho dessa segunda aula? O que vai ser o ganho dessa segunda aula? Ó, então ele nessa configuração não vai ser uma opção. Mas tudo bem, a princípio a grande questão era encontrar da onde vem o ruído. Se eu ligar aqui, a gente já sabe que vai vir o ruído. Automático. Mas o pedal liga normal. Inclusive o fato de ficar sendo alimentado, eu achei o som mais forte. Acho que vocês não vão perceber isso em função da compressão do YouTube. Mas o som está diferente. Mas esse ruído é inaceitável. Eu acho que vai ter que abrir essa fonte e entender porque está com a escola. A gente vai ter que abrir essa fonte e entender porque está com a escola. A gente vai ter que abrir essa fonte e entender porque está com a escola. Amém. Amém. Só de curioso uma última vez, vai? É impressionante, em 500 mAh não tem nada de ruído. Amém. 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 Amém.